O Comondor é uma raça de cães de origem húngara, conhecida por sua aparência impressionante e pelagem única. Esses cães possuem uma característica distintiva, suas cordas brancas que se assemelham a dreadlocks, o que os torna facilmente reconhecíveis. Além de sua aparência marcante, os Comondor são cães de grande porte e têm um temperamento protetor e leal. Eles são excelentes cães de guarda e têm um instinto natural de proteção para com sua família e território. Apesar de sua natureza protetora, eles também são conhecidos por sua inteligência e afeto por seus donos. Conheça 12 curiosidades da raça Comondor. Origem O Comondor é uma raça de cães de guarda originária da Hungria, onde era utilizado para proteger rebanhos de ovelhas. Pelagem distintiva O Comondor possui uma pelagem única e distintiva, composta por cordas brancas que se assemelham a dreadlocks. Função de guarda O Comondor é conhecido por sua função de guarda, sendo um cão leal e corajoso na proteção de sua família e território. Inteligência Eles são cães inteligentes e astutos, capazes de tomar decisões rápidas e adaptar-se a diferentes situações. Personalidade leal Essa raça é conhecida por sua lealdade inabalável aos seus donos, estabelecendo laços profundos e duradouros. Necessidade de exercícios Apesar de seu tamanho imponente, ele possui uma necessidade moderada de exercícios, sendo importante proporcionar atividades físicas regulares para manter sua saúde e bem-estar. Comportamento alerta Os Comondor são cães extremamente alertas e vigilantes, sempre atentos a qualquer sinal de perigo ou intruso. Adaptação ao clima Essa raça possui uma ótima adaptação ao clima, podendo lidar com temperaturas extremas tanto no calor quanto no frio. Instinto de pastoreio Eles têm um forte instinto de pastoreio, o que pode se manifestar em sua interação com crianças e outros animais de estimação, agindo como um protetor natural. Personalidade brincalhona Apesar de sua natureza séria e protetora, o Comondor também pode exibir uma personalidade brincalhona, apreciando momentos de diversão e interação com sua família. Baixa tendência a latir Essa raça tende a ser relativamente silenciosa, não apresentando uma tendência excessiva a latir sem motivo. Longevidade Com os cuidados adequados, o Comondor pode viver em média de 10 a 12 anos, proporcionando anos de companheirismo e proteção para sua família. Adquira agora o guia completo Como cuidar do seu cachorro Com ele você vai aprender a evitar erros que põem em risco a saúde e a vida do seu cachorro, desde a alimentação adequada até os cuidados com a higiene. Esse guia vai te fazer a ser um cuidador responsável. Confira o link na descrição do vídeo. Muito obrigado por assistir, não se esqueça de dar o like, comentar e se inscrever. Te vejo no próximo vídeo.